Tati 70 segundos ou teve um episódio especial de Natal em todas as suas oito temporadas O personagem Id, interpretado por Dani Masterson, foi originalmente escrito para ser um convidado recorrente, mas a química do personagem com o elenco, levou a sua permanência como personagem principal durante a série, o porão onde os personagens se reuniam, foi redecorado várias vezes, para refletir as mudanças na moda, e no estilo dos anos 70 a série, abordou temas importantes da década de 1970, como o movimento feminista, e os direitos civis.